Fim de semana Tô duro, tô sem grana Ligo pra galera Vitor, caro e bebê E tem de tudo, tem malandro Tem santinho, baterista, amarradinho Que não toca, só quer beber Ô Vanderlima Cadê você? Sua vizinha Quer te ver Ô Vanderlima Cadê você? Sua vizinha Quer te ver Foi só ligar o som E ela veio reclamar Foi só ligar o som E ela veio reclamar Malacapada Essa mulher é mal-humorada Vive enguiçada Faz de tudo pra aborrecer O síndico, o dentista, o porteiro A gatinha do terceiro Ninguém sabe o que fazer No prengalde Criançada Pianinho Bola, murcha, escondidinho Pra baixar na TV Mas a danada Tá ligada Com o ouvido afiadinho Um ruído no vizinho Ela faz o fuso Ô Vanderlima Cadê você? Sua vizinha Quer te ver Ê, 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 E ela veio reclamar, oh mala, foi só ligar o som, oh, oh E ela veio reclamar, foi só Liga pra polícia, pro comício, pra justiça, faz de tudo, tudo pra enlouquecer A prefeitura, ela ameaça, veio pra São Paulo, a praça pra tentar resolver Mas não tem nada não Ah, na minha casa nunca teve confusão Ah, manda a vizinha levantar televisão Ah, na minha casa nunca teve confusão Não Ah, na minha casa não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, na minha casa não tem nada Não tem nada Ah, na minha casa não tem nada Ah, na minha casa não tem nada Ah, na minha casa não tem nada